Só chatezão, só chatezão Ai, tá dando um rag aqui no PC Deu lag de tanto item Uhum Isso é maravilhoso Joguinho põe assim, se não fosse assim não era bom Não, não, não Não vende nada de bom aqui pra mim Essa coisa é só vender essa merda aí Nem vender compensa É sério Aí é de lascar Aqui veio um riff um pouquinho melhor Mas aqui só veio merda, velho De ite Só tem um riffle bom, mas Né, aquele riffle de... Ô Siren, eu achei uma parada que dá 44% de dano de SMG pra você Pra mim? É, 44% de dano de SMG Carai É Você que sabe, quer que eu compre? Compre, compre, compre Ele tá lá na cama pra ele não cair, que ele tá na beirada Deixa eu vir na promoção aqui Ó lá, vá Meu Deus Cara Nada de pão aqui na loja Tem um atoditão, tem um exclusivo aqui Tem elemental, mas... Tem elemental, mas... Mas, com tudo, toda Que tá, velho Seguindo automaticamente, ninguém mais é Pra você ter que dar a rendição desse computador Então, terminar isso aqui e ir lá jogar com o Diogo Achodão Quando eu terminar O senhor, espera aí pro Diogo Achodão também? Tá bom Ok, gente, eu peço já matou Uhum Ok Galera Ó O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Primeiro, mas... 시... Pô, liberando a... Minha meta por gente é fazer um... A gente vê que isso... 20x35x 20x35x A gente joga mais do que isso... A gente joga mais do que isso... A gente joga mais do que isso... A gente joga aí tudo, tá? 20x35x A gente joga mais do que isso... 10x35x 50x35x Ó, eu já tenho liberadas o Light, a da Meg, a da Lori, a David, o velho, a da Nia e a Asa da Micarela. Aí eu vou terminar da Hollywood, né? E aí depois eu vou pra Kent. Thank you, Frank, Father, Jack, a Jay, a Drew, a Sherry, a Brion. Um. A sala tá aberta aqui, é só pra lá. Na frearia. Ah, já tá junto. 5. 2. 3. 4. 4. 5. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 3. 2. 3. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, pode ir. Se quiser. Não entrou nenhum de vocês dois? Não. Não, ainda estou no menu. Oxi. Não, mas você pode ir que a gente vai no Bodelante, espera. Quando... Quando você for, eu vou criar e você fica ligeiro no dedo aí. Bota a senha, bota a senha. Bota a senha é melhor então, mais fácil. É bom que entra um rando, se a pessoa não botar a senha. É, tem a trollagem do rando. Ele sabe muito bem disso, né? É, é melhor botar a senha. Sabe que todo rando vê que... Pegou a arma e acho que é para usar. Vamos lá. Oxi. Eu entrei numa partida aí de showdown que aí... Pegou as armas todas e começou a usar tudo. Eu digo... Que? Normal. Aí eu peguei e quitei na hora. Faça isso não. Fique sozinho aí. Use, use. Ainda é para o play, hein? Use. Quem tem mais lendo aqui nessa porra é eu. Use. Use. Usa agora. Usa agora. A senha 2234. 2234. 2234. Tô terminando de criar aqui. Uhum. But a senha 2x. Vai Ranks. C�� tradingsiões! Quando a da Et mélange? Esse Zang mangou. Eu não estou sem a marchinha. Sem a marchinha. Estou chegando aí. Aí tem que jogar de cinto, porque assim na esquerda dela não tem direcional. Oxe, não é 2, 2, 3, 4? 2, 2, 3, 4, mas é amarelo, tá ligado? O contorno moderninho aí. 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Aí. Estamos em live aí já. Acho que tem. Aí é garoto. Vamos ver se vai dar certo o OBS lá que eu baixei. O nick do cara é Yoke Peach. Mas ele está jogando de cinto. Legal. Eu botei meu... Eu mudei o nome, tá ligado? Eu usava Diogo BR. Botei logo o nome do canal todo. É bem fácil editar, velho. E eu não sabia, tu acha? É que eu estou tentando fazer meu próprio save, entendeu? Eu não tenho muitos personagens abertos. Ah, tu quer conseguir na raça, né? Uhum. Só que eu digo é boa sorte. Porque você não vai conseguir todos, não. Não, porque eu não vou conseguir o... É o Robert? Robert, Hank, Luke... Não, o Luke eu tenho. Ah, Luke... Ah, Luke... Tem... Luke e... Rodrigues. Agora o resto está acambado lá. Você não consegue não. Não consigo não. Tem muita gente já. Muita gente já. De boa. Só falta o Hulk mesmo. Que me importaria ser o Hulk. Pronto. Tá todo mundo aqui, né? Ok. Ok. Tem que ir de cine porque o... O frame dela é instantâneo. E o pior que eu estou sem aquele negócio de girar o personagem apertando pra baixo no... No direcional do... Da cruzinha. Eu estou usando a cruzinha pra usar a machinha. No meu caso, a machinha. Dá pra fazer direito. É só largar o direcional. Ah, não. Que a machinha estava quebrada. Diogo, o que é que tu vai fazer? Vai de pistola? É, eu vou de pistola. Então pega a shot. E eu virar drogado. Começa a pegar a Eva. E a... E a... E a... E a... E a... Quando é um é um milhão. O martelão. Ficou sem áudio o meu barraco aqui. Ué, é sacanagem. Poxa, o bicho andando dentro do chão. Legal. Legal. Ok. Eu tô aqui agora. Eu tô aqui agora. É, tamo com tudo. Alguém tá com a faca na mão? A Cindy. Eu vou derrubar o bicho já. Eu sou pro play, babaca. Assalto 15 nas inimigas. Cadê a Cindy? Espera aí que a Cindy tá lá atrás pensando na vida. Tô pensando na vida aqui mesmo. Pronto. Quando acabar, cê me diz, né? Pode sentar o dedo no chão. E sentar o pau. Ai! Ai, pro play é isso aí. Pô, o bicho me melou do negócio branco, véi. Aí, aí. Não sei o coido. Aí, pô. Pô, véi. Cê tá longeão, véi. Aí, 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 aí. Caiu, caiu. O que que é isso aí? O Chimurasquinho viajando. O que é isso? O que é isso? A menina tá sendo mamada aqui, fio. É, eu tô entendendo. Pro play, babaca. A gente não vai morrer, não. Aí, ó. Prasquino, vou derrubar, vou derrubar. Vou sair da cá um pouquinho aqui e já volto, tá? Vai lá, pro play. Derrubei. Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Obrigado. Está sem áudio completo. Obrigado. Por favor? Por Nah. Obrigado. Pedro. Não. Por nada. Seat. 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 Benji. Não. Ei, você! Ei. Obrigada, cara. Obrigada. Ei! Ei, você! Obrigada. 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 Calma aí, calma aí. Tá cedo. Só pisar agora. Finge que tá batendo em um BKS. Como é que faz? Desce e fica ali do... Do lado ali? Cadê a faca? Exatamente. Deixei lá. Oi, pai. Aeee. Vocês tão jogando o quê agora? Deixa eu dar o 3. Hum... Só fiz besteira, eu vou corrigir um pouquinho. Tomei aí. Não, tranquilo. Eu... Eu tô com a erva. Pc a faca aí. Xai mesmo. Não tem nem um placão, uma barreta. Não tem nem. Não tem nem. Seria bom pra o Flux ficar pisando ali do lado, né? Mas não funciona no piso. É. Não consigo fazer o giro de 130 graus. Mas tá, calma que ele vai matar. Tá com a corrida. Não sei. Eu não uso o Tracker aqui. Ela vai morrer. Você é louco? Tudo bem. Desculpa, não. Pô, agora eu vou ficar um bom tempo sem jogar de ovo. Ok. Como é que eu levanto? Não precisa levantar não. Não vem não. Não vem não. Como é que eu levanto? É porque... O... Tô sem o L3. O L3. Uma machinha. Aí eu gosto de girar fazer 180 graus quando vem muito zumbi. Apertando pra baixo do... Da cruzinha. Ah, entendi. Agora eu não consigo mais fazer isso. Vai ter que ir no camelô, hein, velho. É. Nada, eu vou comprar um... Quero comprar um de Play 3 agora. Pô. Play 4. Play 4. Vai ter que dar todos os tiros pra auto-shot nesse bicho aí. Eu dou pra auto-shot. Eu mato ele. Alguém pegou a suitão. Não. Eu estou aqui. Pegaram tudo? Pegaram a gelástica? Já falta o controle aqui. Mas o controle está na mão do ramp. Ah, ele está suave então. É pronto que eu já posso pegar o riff lá na frente. É pronto que eu já posso pegar o riff lá na frente. Help! Alguém me ajuda! Help! 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 Olha o bicho que está na língua da loirinha. É. Salto 15! Não! E salto 15! Não dá não. Tem que esperar o bicho sentar para dar salto 15. Não tem jeito não. Vai ficar sentado. Tem que ficar correndo aqui para ele não atacar. Ele vai ficar sentado. Calma, calma. Não é salto 15 não. Não é salto 15 não. E não pode ficar na frente dele. Tem que ser atrás dele. Salto 15. Ahn! Não deu, não deu. Esse bicho está ousado. lampe. O que é isso? É. 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 Ótimo. Eu tenho que pegar o rifle. Quero ver como é que eu... Não tem nem espaço, eu vou pegar o rifle. Eita diabo, o bicho teleportou-me aqui dando um soco, rapaz. Ou sim, dona, você é que vai pegar a faca. Você estuna o bicho, termina de estuna o bicho, pega a faca. Enquanto eu vou lá pegar a bala de shot. Obrigada. Obrigada. Mas... Tem bateria aqui não, né? Se tiver, eu não sei. Tem, mas eu não sei aonde não. Calma, eu vou baixar essa bateria aí. Calma aí. Cuidado com a atrolagem aí. Bateria... Bateria... Não tá aqui em cima. Ele vai dar hit and kill. Aí é. O hit and kill dele é... É, é... Não é assim não. Aqui na minha tela ele deu hit and kill. Ele ficou com todo paradão e deu aquele negócio de animação do hit and kill. Puxa. Cara, é só pega a faca. Pega a faca. Pega a faca. Bora lá. Acabar com a raça desse bicho aqui. Aí... Acerta em um... Não é... Miro em um, então acerta em dois. Vamo lá. Vamo lá, bate esse bicho aí. Vamo lá. Tira, atira! Eu ativo, quer dizer... Usa a faca. Aquilo não estuna não, né? É, uma coisa que eu percebi. Estuna sou eu. Eu tenho, eu só não uso porque eu não gosto. Mas eu tenho, pô. Alissa A, Alissa B e Alissa C. Mas é que a Alissa Pro Play é assim, pô. Alissa original, tá ligado? Tô previsionando a parada. Eu gosto assim. Help! É... Relaxa lá na frente. Eu não sei quem eu hago. Eu. Ih. O que é isso? Sou o Ogre agora. Lascou-se. Pô, eu não consigo fazer nada aqui. Eu tenho que esperar ele virar pra mim. Eu não tô vendo por causa dessa câmera lixo. Agora! Não, não deu. Tá atrapando. Tá perfeito. Pô, velho. Hum... Vou me ajudar que eu faça! A gente tem que dar mais pra dentro do bicho. O bicho, é... O bicho sacaninhou. É. Ele gostou do Hank. Beleza, beleza... O Riff agora. Espero ele cair no Hank e usar o Riff. Cadê o idiota? Porque o rei que tá dando as carreirinhas tem que... Sindona, deixa a faca... Aliás, a faca tá ali né? Vou pegar a faca, vou pegar a faca Hummm Amei Oxi, deve ter tudo aqui na minha frente Dois Pula a terceira Perfeito Ele ficou congelado na minha tela Ele ficou congelado na minha tela Ele ficou congelado na minha tela Ok Agora, agora eu vou usar a shotgun nesse ralé aí Pô, não dá Esqueci a faca Lá embaixo Ah não, pô É, eu vou ter que pegar o rifle lá embaixo Já com o controle? É... Qual é o teu nome? É... Mura Mura? Com o controle? Mura tá com a shotgun, não sei pra quê Me dá aí a... É... É o Taser Ué Eu vou lá embaixo pegar o... O rifle E usar a shotgun nesse bicho Tu ia usar o Taser Mas peraí, peraí Gelausche É... 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 Eu vou usar essa troro no elefante, tá? Hey, Eu! Eu vou usar essa troro no elefante, tá? Você pode usar essa troro no elefante, tá? O que? É... A Taser Tudo bem Gelausche A... Ácida, você sabe o que vai pegar, né? Sim dona Vai pegar a munição de gelauche e o rifle Não, não... Não Nem a hora de descer, mas vou descer agora Que eu sou pro player babaca Eu não sei quem é o Agro, não sei quem é o Agro. Tomara que seja eu, tomara que seja eu. Sou eu, acho. Quem é o Hugo? Sou eu. Levanta a boca. Vou voltar, Diogo. Vou voltar pra cá. Alguém ajuda-me. Tô bem... É assim, é! Trollagem é essa. É o peão do baú. Imagina o Rick-Kill disso aí. Vou morrer. Ele vai correr. Ele não correu pro milagre. Eu acho que eu sinto como alguém me contraem. Obrigado. Propleia, Propleia, venha propleia, venha pra cá. Não, 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 não! Aí não, deu errado. Vai propleia. Ah, não propleia. Deixa eu botar a perna aqui. Tem que esperar ele levantar a boca. Senão ele não toma o dano da GLaunch. Tem que esperar, não tem jeito. Tem que esperar, não tem jeito. Levanta a boca pra mim, levanta a boquinha pra mim! Liga, Gugu. Chota na coxinha. Aí ele já deveria perder o equilíbrio da perna dele já, né? É. Super choque, eu vou dar choque no seu sistema. Aí ele fala, toma aí a coxinha do sistema. Eu vou dar um choque no seu sistema. Totalmente heterossexual. Porra, viado. Não dá não, não dá não. Só o Diogão acabando a trollagem. Aí ele levanta a boca. Tem mais bateria ali na frente. Tem mais bateria ali na frente. Nem sei quanto dano dá isso, mas que é uma delícia é. Hum... Estou com medo. Assim que o Diogo sair, a trollagem está feita. Cuidado! Não, não é com você. Ei! É. Obrigada. Levanta a boca, puta! Levanta a boca, vadia gorda! Levanta a boca, vadia gorda! Eu dei mais isso daqui, ó. Não, isso daqui é uma delícia, porra. Só correr pro lado aqui. Quer dizer... Ó... Eu sou agro de uma... Eu sou... Agro da... 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 Pequena! Vem a coisa pequena de mamãe. Vem. Vem! Ô... Ô... Mamãe. Eu que to com a Shotgun. Aí é foda. Aí tem que matar, porque... O Rui, tu tem que matar. Vou matar. Não, melhor só eles vim, vai dar ruim pra mim. Pera aí que eu vou ajudar, pera aí. Porra! É o cara que eu botando lá e o Agro veio pra gente! Bora, bora, bora! Thanks! O Agro é o Diogão, o Diogão tá com dois. Eu vou matar a pequena primeiro. Cuidado aí, Diogão! Morreu! Oxi! Não! Olha, oxi! Ele pulou e deu uma patada aí, caralho! Eu vi isso aí! Tem que achar a munição de shot. Cuidado aí, Diogão! A munição de shot? Tá aí não! Cuidado, acho que o Diogão tomou danos. Não sei. Não, é pro player. Não sei se você foi sem chuto na cara dele. É pro player, babaca. É pro player, é. Porra da munição de shot que tá aqui no fundo, velho! Thank you! Olha o espírito da boneca, velho! Vamos lá, vamos lá. Tá bom, é agora. Vai! Ô Diogão, prepara a pistola. Vai! Cara, sério. Não sei como escapei desses dois hitos que você tá levando. Que besteira, né? Não vai adiantar nada. É assim, Diogão? Ó Diogão, aqui é pista reta. Vou mostrar pra você fazer com o espírito da boneca, ó. Ah, o leão chegou, velho. Deixa ele não enfocar. Atira! Corre, corre! Corre o quê? Corre o quê? Corre! 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 Aí, ó! Eu falei que o Fomos era o melhor jogador, retira tudo disso! É! É! Problema, babaca! Eu tô pro play, babaca! Não vou morrer não! Cuidado com ele! Eu tô medo! Nordeste, porra! É diferente! É diferente! É diferente aqui no Nordeste, viu pai? É diferente! Acaba resolve só com a sala da bota! É com a sala da bota! Ai, tá com o espírito! Porra, do PT meu, isso pode me tomar no cu! Essa fuga é pro play, hein! Deixa eu curar vocês aí, tá? Deixa eu curar vocês! Quero liberar aqui! Vou ficar aqui no canto! Tô aqui no canto! Tô aqui no canto! Thanks! Não! Opa aí, velho! Os caras na toxicidade, velho! Obrigado! Opa! Opa! Deixa eu conseguir fazer aqui o dash aqui! Pô! Usar sem um... Tem a... O L3, mas não sei conseguir fazer aqui! É, tem munição de gelocha lá atrás, né? Mas acho que é ácida, então se eu for pegar... É... Como é que eu não seja o agro? Tem munição de magna aqui, cara! Já catei a sete! Meleza! A mulher foi lá, pegou e voltou! Tu pode passar a magna pra mim? Posso, mas vai dar merda aqui na frente! Qual hora que vai dar merda? Nesse bicho da frente agora! Depois desse aí! Porque eu uso 5 tiros nesse ralé e o rifle na... E o rifle com munição na... É porque eu uso... Eu uso a magna no Nyx, tá ligado? No controle? Não! Tá certo, tá certo! Tome! Calma aí que eu vou... Se quiser eu te dou! Calma aí, deixa eu destruir as balas do pistola que nós troco umas armas aí! Já combina aí, já combina aí! Não, vou combinar não que eu vou usá-la na outra gelocha! Do próximo cenário! Excelente! Já pode dropar essa aí então! Calma aí, deixa eu secar logo a pistola, tá? Tá certo! Eu vou pegar a shotgun, tá lá no fundo, né? Olha o da gente da boneca correndo aí, ó! Ai! Eu não vi, velho! Poxa! Tô nosso batido, caramba! É? Aí dá pra fazer sai no play 2, velho! Tá! Tá! Ó, quando ele levantar a boca eu vou pra... Eu vou pra frente dele! Próxima vez! Eu vou mostrar uma sacanagem que dá pra fazer! Eu não sei que o Kevin era rápido! Ele fica mais rápido só um pouquinho! Levanta a boca, puta! Levanta a boquinha! Não! Tomou! Não! Eu sou agro, não dá pra fazer não! Eu sou agro, não dá pra fazer não! Tá! É bem! Cuidado! Ó, 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 ó! O peito tá chegando aí, ó! Viu? Deu dano absurdo! Deu dano insano! Que é o tiro da doce pra encher, tipo... É! Doce que ensinou! Uhum! Quando... Quando assim... Dar um tiro de laus no excesso... Eu sou agro, eu acho! Eu sou agro! Não sou! Ai, filha da mãe! Agro dessa porra! Eu? Porra, os caras só querem a loura, velho! Vai pro inferno! Não! Os caras aí! Os pro play aí! Porra! Acabou a minha run, velho! Aí, aí, agora! Call Hit News aí! Hit News! Aí! Aí, pegou! Aí! Tchau! Obrigado! Obrigado! Eu pensei que ele ia pegar, não pegou pro stun. No quarto é stun. Não foi stun! Me derrubaram aqui! Aí! Eu pensei que o cara ia usar o desvio, mas não usou. Não, eu ia curar ele pra usar o desvio mesmo tempo. Mas como eu não sou o RM da sábado, tem uma demora pra abrir o slot. Ai 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 ai. Ah, cansei. Não sei. Não, não, não. Magno não. Não, não. Vou usar o spray. Tá bom. Atira com a lausche, vai. A lausche pra nós correr. Corre, corre, corre. Não usa a lausche nele, não usa a lausche. Não. O que você vê? Ei! 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 Pega a bala, pega a bala, pega a bala. Ah, já é. Deu não. Ia pegar o spray ali, mas o pro play é poderoso demais. Melhor virado não é desgraça. É, tu... tu tem mais bala do magno não, é só isso mesmo, né? Que tá na arma. É, só isso. Tá, tá de boa. Dá pra fazer uma sacanagem com o Nyx mesmo, você tá certo. É. Porque a gente atira de... de rifle ali e você atira de magno. Tá bom. Ligeirinha vai pro saco. É. É... Deixa eu pegar. É... a bala que eu deixo comigo, quando é que tá aí? Busca acho que tá dentro da parada lá, mas quem vai pegar sou eu, porque eu sou RM, senão vai dar merda. E é? É, vai dar merda, vai dar um lag. Não! Pronto, ficou cheio certinho. Acho inventário certinho. Na hora que o pro play, usar a parada... Pode usar? Pera aí. Acho que alguém... tem gelatcha lá atrás, não é isso? Ou não tem? Já peguei tudo já. Pegou tudo? Já. Então, se você quiser pode usar. Eita, mano. Perfeito agora. Agora não, né? Pera! Ai! Vai! No próximo! Você tá na merda! Agora! Agora! Ah, eu o que eu tô dizendo, cara? Lícia! Deixa sete balas da magma que é só as contas, que é um jogo com os pipocos. Tá certo pra play! É isso que eu tenho que passar a magma pro rank, que a balhaceira tá feita. Aí! Deixa eu pegar a outra aqui. Eu não tenho geloche ali, então é com vocês. Não posso fazer nada, né? Não, né? Essa aqui é a minha, pode deixar. Desculpa, não. F***. Preciso de uma geloche, senão vai dar merda. Calma. Entendi, me dá uma. Calma, miquinha. Ei, você! Help! Porque eu sou RM. Toda essa sacanagem é porque eu sou RM. Se eu sou RM, só eu que posso mirar e atirar no bicho direito. Tchaa. Tchaa! Ai, que desistado. Tchaa! 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 Eu nem ficaria assim não. Vai dar hitой no Lego. Tchaa! Tchaa! Muito obrigado, obrigado. Obrigado, Cindy. Eu sou o Ogre dele. Você está o Ogre. Obrigado, obrigado. Eu sou próprio, babaca. Não vou morrer não. Eu morri tanto na especificidade desse bicho ai que... Que pra mim é comum. Ah, que showdown boa. Não. Aí, ó. Você fica na sua toxicidade. Depois dessa toxicidade pega em mim, eu que sou sacana. Eu sou bonzinho no jogo. Agora você quer na sua sacanagem. No, 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 no. Vamos banir todo mundo dessa porra desse observe. Pô, saudade de jogar com o Oliver no fogo amigo, velho. Tava no showdown. Aí o Oliver chegou. Eu cheguei, não atira, não atira. Os cara, não pode atirar, Oliver. Pode atirar, pode atirar. Aí o moleque atirou. Caiu todo mundo. É o FIDAL GAMES. Um minutinho. Tem que... Alguma coisa. Vai lá, pai. E aí, Diogão. Bora outra? Vamos sim. Só criar. Aliás, é o CRIO que eu já tô aqui. Botei. Pode criar. Qualquer coisa pode criar sem senha, sei lá. Vai entrar mais, hein? Olha o criação aí que vocês falam no ensaio agora, velho. Quer dizer que você também vê o futuro, hein? Uhum. Ah, eu achei que era só eu. Ficar sonhando com o futuro é massa. Tem que correr. Uhum. Não tem como mudar, não. É que na Bahia que é cheio de dividendos, rapaz. Já criei. Tem que ser, hein, cara? Yokozuei. É. Achei em que achou. Troca! Mudão! Entrou um malucão aí, velho. Ah, eu perguntei, podia ir outra, você disse sim, eu pensei que era outra showdown, eu só jogo showdown, só, mas eu jogo outras coisas com os outros carregando. Aí terminou a partida? Queria ir a outra partida, Diogão. Vocês vão jogar o que? Não, não, tô tentando mapa. Agora uma DT no Panic passa mais. Bora? DT é quem vai nós. Ah, DT é comigo mesmo, DT não tem ninguém que, ah rapaz, é comigo mesmo. Quem vai começar lá em cima? Eu não vou. Vou começar logo lá em cima. Não é melhor tu começar lá em cima. Eu. É tão bom que pode ter uma Cindy em um George, ou até duas Cindy em um George. Então dá pra fazer uma sacanagem aí no Panic. Cachão dos Recovery. Acho que eu vou pegar o George, apesar que eu quero, sempre, nessa fase. Roubaram o meu personagem. Então eu vou de Davi. Poxa, eu nem criação lá ainda. Não, eu tô falando que o cara roubou porque ele tá jogando de George. Eu que jogava de George pra atacar com ele. Não, não, joga de George, eu vou pegar o Kevin. Vai de George, vai. Qual o fulano do Kevin? Não, pode ir de George, vai por mim. É melhor ir de George. Falsinha 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Eu vou de... Vinha amarela, tá ligado? Yeah. Vem de Kevin. Kevin e vinha. Kevin. Quem foi que falou que sonhava em ver o Kevin de cowboy desde os 13 anos? Foi o Rolly? Foi o Rolly, velho. O Rolly me falou um negócio desse. Tava lá jogando normal, o Rolly é. Eu sonhava que eu queria o Kevin em cima de mim, o cowboy, desde os 15 anos. Se ninguém me perguntou nada. Aí você só chega aqui no meu servidor e fica jogando a própria vida, pô. É uma coisa absurda. Bora entrar, eu vou ter só 9 minutos. Tô entrando. É uma coisa absurda, pô. Só mais do Rolly. Como? Que? Como assim? Cadê? Ah. Tô só revelando uma coisa assim. Tô... Que é isso? Vocês botam a letra com um bagulho amarelo atrás. Pra ver? Quer ver o número, né? Cheguei. É, tô entrando. 2, 2, 3, 4. Cuidado pra não confundir com o 2, 2, 3, 6, que eu confundi já na trollagem. Eu fui trollado? Molezinho que eu dou. Oito minutos. Tô chegando. Até que tá rolando a live aí com o OBS em light. É isso aí, pô. É melhor que você busque. Cuidado com ele. Cala a boca. Eu quero botar o número na live. Tá falando? Número 2. Isso. Falta um. Não sei quem é esse um. Sou eu. Acho que é o Selvagem. Sou eu. Tô entrando. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Vai gritar lá. Pode trocar aqui, então. Qual é a senha? 2, 2, 3, 4. A senha. Ué? Em amarelo. Na 2 de geof? Em amarelo. Mudei em R1 as letras. 2, 2, 3, 4. E no teclado. Eu nem precisei mudar letra nenhuma, cara, quando eu entrei. Eu mudo porque a minha iso é editada. Repete. Qual é a senha? 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Isso. 2, 2, 3, 4. Foi. Dá pra botar sem senha, porque é pânico, né? Mas já... Não, mas eu já vou estar, tá? Só vou falar aqui com o menino. Essa mina! Essa mina! É perigosa! Tá aí. Alguém? Come on! Na próxima eu vou de Yoko Não aguento mais não Estão roubando o personagem do Gold agora? Minha boneca favorita Ah, Yoko Deu jogar de Yoko no início Tô aleatoriano porque os caras Chamam pra fazer milícias Aí eu não posso trocar o personagem Eu sei que a gente fez um knife only com o Gold Que foi decente Atualmente eu tô jogando de De Kevin Kevin, vamos Start aí Eu apertei a start Eu sou muito fã de jogar com o personagem feminino Só peguei a lista do outro lado Acho que eu cheguei Enquanto eu bebo uma água Sim, senhor Está cheio, por favor, meu amor O cara disse que O cara deu Mas o selvagem não perdoa ninguém, velho O cara disse que O bichinho foi beber água, velho O bichinho foi beber água, velho É, já comecei lá embaixo Ótimo Eu vou entrar lá Não vou entrar lá não O que eu vou fazer é pegar a faca É a molezinha No Play 2 Usando placa de captura Easy Cap Já vai começar o gás aí Fazendo propaganda ainda É, eu tô vendo isso aí O TK é de teste da minha live Ganhando porra Tá com a live aberta também, é tudo? Eu abri, mas não Não divulguei não Ah, entendi Pra ficar das duas câmeras, tá ligado? Quiser ver de um lado do outro Tá, quem tá aí em cima ali Pode pegar a plate comigo Então, velho É pra eu ir lá em cima, na parte de fora Ou na parte de dentro Quem vem aqui em cima, pra? Eu tô aqui em cima Vem, vem Vambora Ah, já que vocês terminam Eu tô com um negócio gás Usa alguma coisa Isso aqui é Nightmare Tá aí Tá aí, tu tomou o gás? Tu usou a erva? Oxi, eu usei a erva Que eu não soube Azul Porra Mas mesmo assim Tama dano Não dá chave Empurra o caixão Alguém tem algum David aí? Tem Ótimo Eu Vem, tá de caque David, me vim aqui Tá na área Aqui, ó E aí, você? Pegar o Iron Pipe Pegue isso aí E vou pegar aqui a parada Espera aí A Joker Key tá aqui Tu vai querer Tu vai descer lá embaixo A Joker Key tá aqui Tu vai querer A Joker Key, passa Só se você descer lá embaixo Eu desce Mas desce é eu Aqui, a Joker Key Seria bom ter alguém pra abrir o canil, velho Eu Tô no canil, perto do canil Leva essa munição minha, vai Espera aí Eu vou voltar Vou voltar Calma É bom que eu pego mais slot Me passa essa erva ligeirinha Vou deixar os itens no meio Aí eu vou voltar Vai, que já coloca aí a tua munição Agora Apresenta aí Aí Guarda lá na frente Vou te dar o que? É A erva mesmo Vamos embora Valeu, hein? Guarda lá na frente Mastar tem pipoca No pé do vidro Pô, isso aqui no Pânico Eu nem sei o que fazer Como é que faz mesmo no fim, Muraskino? No quê? No Pânico, como é que faz? O quê? A estratégia Estratégia? Cada um Cada um fica num canto E tenta não acertar o outro Ó, Tchê Vai ser estratégia até boazinha Ah, é bom que a O negócio aqui já Sobre o 3-0 vai lá dentro do Do, da autópsia, viu? Eu vou lá pegar depois Peguei o apeito da autópsia, né? No carro já Já, já peguei já Beleza Vou dar uma passada aí na minha Gaveta Tu não levou a Unicorn Madal, não? Da autópsia, não Ah, eu vou lá Interrogation Interrogation, desculpa Confundi Interrogação é outra coisa Na minha opinião A área mais perigosa Que tem pra morrer Sério? Eu acho Bem de boa ali Pra mim é um telhado É o lugar que eu vi mais gente morrendo Já vi dois caras morrendo É Pra mim é um telhado mesmo O telhado? Não, lá é o mais de boa pra mim Não, não é o mais de boa O kernel pra mim Acho que é o mais complicado O canil? Ah, é o mais isso pra mim Tu acha? Tem aqui uma bateria embaixo Tem uma bateria lá em cima Na frente Tem duas baterias aqui Então É, você já foi no canil? Eu? Não Tô indo Vai lá Bora Deixa eu trocar essa bateria aqui Por a plate Alguém abriu aquela portinha lá do office? Eu vou abrir na... Não, acho que não Do office do hall Aquela portinha lá que tá Onde que tá o... A bateria? Tá comigo Tem duas baterias Uma na frente E uma com o cara lá Acho que tem outra no chão Não sei se ele pegou É, aquela no chão Eu peguei Calma que vem um zumbi ali Ah, mas você é no RM Facilezo Tem uma no chão aqui Só com um centro Eu acho que deve ter bateria Naqueles carros lá No estacionamento No chão tá na frente Ele é aqui na frente Pra alguém Só não sei onde que tá Gás atrás de gás Gás atrás de gás Gás atrás de gás não presta não Se entrar aqui ainda Dá pra saber Ah, até encontrei Opa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você já sabe Pra ali respawnar E de volta Podia atravessar aqui Aproveita Dá um turbo aqui Pra adiantar logo A saída Tá vendo aí? O cara confessando Aí o cheat O que a gente quer pra player Que nos atraca Não, pá Liberou o coito Pra adiantar logo Dentro da cena Do loadicto Pegou a bateria Tem alguém de Jared No barraco Tem Jorge Agora Gerard De novo Gás aqui Na garagem É uma boa Ah meu Deus Você não abriu aqui Com a Eu nem cheguei aí ainda Eu tô Põendo as coisas aqui Vem aqui pra Abre a interrubição Eu tô indo aí Calma aí Tiro velho Então não vai pro caninho Mais não né Não Eu vou O caninho é meu Eu não vou mais não Porque já deu gás Em todos os lados aí E já me estressei Eu não vou mais não Olha que a gente vai pegar o cofre Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Não Na verdade eu não peguei nenhum Que eu tô descendo ainda Eu ia na autópsia Mas já passaram lá Passaram lá Minha parte é já Então eu vou no caninho Agora Tô aqui tentando que abrir a porta Mas vai ser mais rápido Eu vou pegar a senha aqui Vou pegar a do Tô indo aí Abrindo aí a porta do Do menhal E abriu dia ou não? Deixa eu ver se abrir Acho que não Deixa eu ver Ah, abrir Certo seria ir pra autópsia Mas eu tô sentindo que se eu for pra autópsia Eu vou gastar tudo Então não vá Se você perder o que vai acontecer Então não vá Pô, mas Se a gente não correr risco Se a gente não correr risco Ahn O gajo tá me perseguindo Nesse caramba Gajo 764 Eles roubaram o slot do emblema Aí vocês podem procurar as outras que eu vou passar lá no caninho Você já não correr risco Ainda não Calma aí Eu tô longe de lá Poxa velho Todo canto que eu tô passando tá dando gás Não que é, tá azarado demais Na minha partida Não, não é só você já não Tá ruim esse negócio Tá dando gás nas áreas tudo E eu tô tendo sorte Não tem gás quase nunca onde eu vou O sétimo é 4 Porra O Kevin veio aqui e trouxe a maldição Filha da puta Eu tava tão feliz Eu falei do caninho Que o caninho era meu né Você fica Tá bom, tá bom Você venceu Você venceu Essa tá certa 1x1 1x1 Cara, deixa eu pegar essas vadas Eu comei uma sem querer Poxa, pega essa porra Alguém no caninho aqui Tá dando merda esse caralho Alguém no caninho? Vou descer aí Me ajuda? Vou descer Vem, Jared Oxi 13 mil e assalaqueiro O cara caiu foi? Dois que eu tô falando Caiu onde? Vai no caninho Ah não, ah Corre, corre Corre enquanto eu tô vivo Tô correndo aqui Pois corra O caninho é meu Foi foda Corra bem muito Os cachorros me atacaram Junquinhos Levanta e vai Levanta e vai Segura os cachorros Aí não escora Eu vou lá passar É, se eu sobreviver Isso aqui eu já acompanho Tá chegando aí Eu tomei foi bleed Logo no primeiro hit Poxa Bleed no primeiro hit Normal É Pegou a plate pelo menos Não era fácil É isso que você tava falando E agora aí Não, é fácil É fácil de morrer Eu mosquei pegando a erva azul Tá ligado Eu peguei a erva azul pra ele Aí os cachorros saem Os dois juntos E voaram em cima de mim O próprio é de escava aqui Ele não tá aqui É porque eu tô de OPL Carrego vai lá Não, pô Porque eu voltei Por causa do gás Ah Ok Acho que eu indo pra aí já Ai meu Deus Tô aqui com vocês no canal Ai ai Valeu O zumbi acho que vai me acompanhar É agora Tô fudido Todo mundo fudido Essa partida tá daquele jeito Tá delícia O zumbi acho que vai me acompanhar Eu vou no coi no des Vai acompanhar o zumbi na carreira Obrigado Ai como é Me dá esse antivírus É antivírus É bom Tome Eu quero antivírus aqui Vem cá Peraí Me cura agora Aqui ó Me dá tua Vai que é o antivírus Pega Ei você Me entregaram o arquivo Tá Agora me dá tua plate Que eu já vou Beleza Deixa eu só Meter o pipoca aqui Na minha cara A corofina Onde Tá curado já Pegar saiba verde aqui Se eu me lascar lá Tem um nome bem ali no Ponto cego Velho Ou isso Ah ele saiu Beleza o de orgão Abaixo da partida Quatro Tá o negócio Tá o negócio é o Tá o negócio é o daqui Não sei quantas faltam não Caralho velho Eu não Essa Essa porra de porta nunca buga pra mim Eu sempre abro Tem um zumbi parado aqui O idiota Não ele parou porque ele entrou pela porta E ele na hora Tapa na cara A gente não empurrou aqui o carro Vocês conseguem aí? Eu já tenho um Não tenho ninguém aqui comigo Tô chegando aí na garagem já Tô esperando só a Monica me dar A Joker aqui pra eu pegar E aí já Ah vou ter que ir pra autópsia Vem 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 Bora porra o carro O que a gente vai fazer na autópsia? Eu já peguei tudo aqui na autópsia Só tem Eva lá na autópsia Eu não vou na autópsia Eu vou na interrogation Já fui na interrogation já Já fui na interrogation já Já foi? Já Mas a unicorn kit tá aqui Tu não levou não a medalha do unicorn? Eu não sabia onde tava não Não tô usando track não Ah Fica do lado Tá É Já tá todas aqui Já tá tudo Porra Porra Consegui Falta alguma coisa lá Lá no No quadro né Não Tá tudo aqui já É Falta lá na Onde ficou a unicorn kit Não compensa voltar não né Não sei Acho que compensa Tá Agora é só ficar Menos Que item vai atrás Quer que eu vou lá? Não é melhor não Pro play action Stone road Não não ele consegue Ele vai de porra Vai lá então Pro play action Stone road aqui na autópsia Vou ter que voltar Mas o medalhão tá com tudo Ele tem que usar lá no quadro O medalhão do unicornio Deixa que eu vou lá Só vou botar pra ele Só vou botar pra ele Porra 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 Não porra Mas o medalhão tá com o David Tá vou dar pra ele Calma Ele entrou e tu saiu Tu acha que Que onda é essa velho Delícia Só vou botar Só vou botar Aqui no chão Ele tá aqui Dá um item Que lá vai ter dois itens Aí tu vai precisar ficar com o Não O valor vai ser de cura Por causa do Do caso lá do Do infeliz Do Do guide E do zumbi Pra me travar meu oveiro Pra não cair no chão Ah Tu sabe o meu quadro né Sei Cadê aí? Tá aqui ó Ô David Se tiver aqui no centro Por favor Não sei onde você tá Merda Eu devia não tá aqui Onde você tá? Eu tô na frente do main hall Eu tenho que deixar as paradas pra você Não É peraí Eu já Tô aí perto Mas eu vou pegar os itens aqui Na frente Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor Eu vou tentar deixar no main hall Não Não tem lugar Então a play tá zoa aqui Já usaram ela Ou joga fora? Deixa eu ver Mas falta azul aí Falta só azul Então é a que vai usar lá Então temos todas Não Nós já temos todas Azul tá aí Munição de shot aqui Que viagem Aonde? Munição de shot Achei Main hall Main hall Ah Aqui tem uma Ali ó Aqui ó David Pega aqui já Lá em cima tinha uma Lá em cima Já mistura aí O pau aí Com a Pronto Eu tenho medo de quem for usar a shot No pano que vai ser básico Eu não tenho o momento de usar Eu meto 45 na cabeça De quem passar na minha frente Hein Não é nada disso Ninguém aguentou Oliver não O pessoal aqui tá fazendo mais Como dele aparecer aí Quando ele aparece com a shot Ganha e defende ali Eu tenho esse homem Caiu Caiu lá Caiu foi Mura Mura Caiu Foi mas se preocupe não Tá suave É só gostou de coisa e tem de cura Eu tô jogando na cruzinha É mais difícil É por isso que eu falei Não compensa ir lá Mas eu acho Já pegou as plays Tentei ir lá na autópsia Mas nem precisei Não veio nada de bom Falar a verdade Eu vim pra cá Tomar viral Tomar viral E tomar greve de zumbi Tá lascado nessa run Nem sei que arma eu vou usar Vou pegar o stun roll Mesmo que se foda Alguém sabe notar O recarregador Da A bateria Da rendica Carregador da rendica Da rendica não Acho que o David Tá com a rendica na mão Ele consertou Eu tô com uma Tem uma rendica Tem uma rendica normal Que eu já peguei já Peguei uma rendica também Que eu consertei Tem nada pra onde eu ir aqui Só autópsia O único lugar pra ir Cadê a bateria Não precisa se marranjar nenhum não Não, pera aí A bateria Onde que ela Ela tá aqui Eu só não sei Onde que ela tá Vou achar com você a bateria A gente vai precisar da stun roll A gente vai ficar sozinho São três né Vamo lá Vamo lá Vamo lá Quem vai pro Aplate Tem o que? Quatro antivírus aí Três Ok Faz aqui pra aparecer lá em cima Pode tirar daqui É pode tirar daí Se você quer fazer aquela estratégia De alguém já tá lá em cima E fazer aquela estratégia lá Mais boa do que subir E tomar dano Naquele zumbi Na volta Honestamente? Eu não conheço não Mas Deixa eu ver se eu entendi A gente já starta ali Pra você não tomar dano O cara que fica dois aqui fora Um já vai subindo Subindo não Já vai lá Já vai pôr a plate Um já vai tá lá em cima O outro vai ficar aqui fora Pra pegar a chave Pra entregar o cara Que vai tá lá em cima Tá bom Vou botar a plate Aqui o meu slow Do carregamento É muito lento Quando eu ultrapassar Na porta Já vai vir um zumbi Aí ia ficar ruim Quem vai subir? Eu vou na garagem Se você tiver lá Eu já abro a garagem Tá ligado? Você tem que me avisar Quando você tiver em costas O selvagem é o cara Que vai usar a chave lá em cima E o outro já vai logo lá em cima Pronto Tem que ser dois lá em cima É isso Você e o cara Você e o Mura Eu vou entregar a chave Então o Mura já tá lá em cima Deixa eu pegar um item de cura aqui Mura já vai lá pra cima Não Eu vou ter que ficar aqui Tem que pegar a chave Não, não Desculpe O selvagem já vai lá pra cima O Mura fica aqui E pega a chave Eu entrego E já abro lá A garagem Esse de jogo Vai lá pra garagem Antes de tudo acontecer Se vocês tiverem apostas Não, peraí Ó, é o seguinte Eu vou ficar lá dentro Abrir a garagem Que vibe sou eu Ah tá Então ele vai ficar aqui Vai pro telhado A gente vai ser transportado pra cá Não Não, vai não Então eu vou direto pro telhado Vai direto pro telhado Isso mesmo E o Mura vai pra onde? O Mura vai pegar a chave E depois ele vai pro telhado também E você já vai rápido Direto na garagem Vai logo Quando você tiver na garagem Você fala Não Ah, não sabia Não Eu vou fazer esse esquema Quem vai botar a play? Caralho, três meses aqui, velho Olha aí, ó Tá na minha mão Pode ir lá botar a play Tô indo Fudeu, fudeu Gente, já fudeu? É, já fudeu Cadê você, seu gai? Caralho, já Cadê o gai? Quem ainda dá gai? Eu vou aí só pra você, então Ah, eu caí aqui Eu acho que deve sair da porta Cara, tinha três mumbis aqui, velho Na hora que eu saía Parece que eu trouxe Pô, então eu tive que ir lá Eu tô mal Eu tive que ir lá salvar o selvagem Sai, sai daí Ai, meu Deus Eles entraram lá fora Agora Aê Fica parado Aí, não, nem dá Nem dá Sai, sai, sai Só vai, né Tira rápido Ah Não, não deu certo Entendeu? Você tinha que ter saído aí Tá, eu vou sair Sai, sai, sai Tá, acho que ela dá pra pra cima Porra Morreu? Ixi, ainda foi de novo Tá bugado Esse jogo, cara Teve um filha da puta Que usou turbo Mas não vou dizer Peraí, peraí Não Eu vi turbo naquela parte lá Do Bugou Na parte do Antônio É, tá aí Tá todo mundo a posto já? Peraí, não Peraí, não Não, não Subindo aqui Tem uma merda De passarinho Passarinho não Era pra você ter levado Minha pistola Ou Não Não Não, não dá bom Também dá não Por você falar, Selvagem Por você falar Que o Diogo tenha te enviado Então, dá Qualquer momento Ele desce lá Não pega Primeiramente não Quem vai acionar O computador Pra mim? Sou eu Sou eu Tô esperando só o Selvagem Peraí É porque aqui tem zumbi No ponto cego Eu tenho que esperar eles virem Tá Tô a postos aqui, viu Só você me falar, Selvagem Ô, Jojão Joga essa pistola fora, Jojão Acho que já gastaram Essa partida toda É Vou jogar essa pistola fora mesmo Vai, vai, vai Pode abrir Pronto, pronto Só dá start aí É, ninguém quer ver a B da Rita não Quer dizer A gente tem que resistir afetações, né? Yes Tá, aqui tem Já uma detralladora Ô, Jojão Abri Beleza Eu vou trocar os itens aqui E vou descer Porra Não sei que ele já tava lá embaixo Não, porra Calma É porque eu tenho que fazer outra coisa Minhas estratégias de jogo É outra coisa, porra Cadê o muro? Ai, ai Tô chegando Tô chegando É Eu tô com a textura É o seguinte Desce aqui pra garagem Ah, já tô lá em cima Deve ficar daí Alguém tem que abrir, porra Eu não vou descer pra garagem Alguém tem que abrir e eu tenho que entregar a parada lá Não sei o que você vai fazer Caralho, velho Vai pra garagem, pode ir Vai pra garagem que a gente se encontra lá Deu Bahia Alguém vai abrir a garagem pra mim? Chega aí Já abri Pois abro de novo Eu já abri de novo Cadê você aí? Tá lá na escada da música Eu não tô em casa Tá pra pegar aí Aí, agora Eles deixaram lá no pé da escada Eu sou uma vida louca Eu vim sem cura Morra não 90% Porra Legal essa partida Legal Vamos aí Vou conseguir aqui Quando você vier aqui fora Atrás de você Leva É trollhador Só o cifo alemão Chegando aí Faca é inútil, né? Não pânico Agora que eu parei de pensar Porque ninguém vai ficar junto É, peguei outro HP Ih, fodeu Ótimo Tem algum item pra pegar aí? Tem a metralhadora Deixa eu ver o que é isso E um spray E 30 balas de handgun E eu virei zumbi Vou descer zumbi aí, tá? Desce, desce pra cá Desce pra cá, ô Vou descer Abra aí, abra aí Quem vai vir na garagem? Diogão, abre aí Pega essa HP Abre, Diogão Vou abrir Desce, abre, desce que abre Que eu tô aqui na minha raiva Abre aí, abre aí Ficou HP É pra tu essa HP Caralho Dá não, dá não Dá pra fazer nada aqui Aí, bora, bora, bora Abriu Pega lá Metralhadora e HP Cadê a puta Perdemos um Um dos caras Perdemos Tá onde eu Pera aí, é nada Me aviso que eu sei você chegar no No escritório lá Será que vai dar de trocar a margem? Eu nem li que se tiver 12 na partida Mas eu fiz merda, eu fui pegar os itens Tá sim, hein Mas eu vou pro telhado, se depender de mim, ninguém nunca mais vai Tem coisa que a pessoa arrisca neste jogo Vale a pena, não Pra mim, não É bom Diogo, Diogo Ah, ele foi pra rampa de garagem, velho Dá tempo, acho que dá tempo, acho que dá tempo Peguei outra minha treca Ih, comprimido Tô chegando aí, gente Aí sim, hein É pra voar Tadinho do selvagem Vamos me preparar aqui pra pegar logo essa 12 Deixa eu ver Aproveitar e filmar logo um comprimido antes da partida começar Pra que caiu nos cachorras ainda não tá visto Tem três pessoas assistindo Pro play Quer ver uma máquina pra correr, velho, cê é doido Não precisa nem fazer aquele bug da Cindy Corre mais do que os zumbis Quem vai descer aqui Aqui é onde? Não, eu tô no frontgate aqui Eu não tenho condição de eu trocar esse filme não Olha, eu já pego meus itens aí Esse filme não tem condição de eu trocar não Porque eu tô no play 2 Se alguém puder, pode estar Não, calma aí, calma aí Vou tentar lá, tenta fazer Ele vai tentar lá Cair é culpa do Esk Minha? Sim Fiz de errado E ainda salvei o cara? Quando cê tava lá nadando na meonese E o Diogo tava nadando na meonese ali na frente Eu tava salvando o cara Opa aí Esses caras são traíra, rapaz Eu vou ficar calado, né? Não tem nada a ver Não, não, não tem nada a ver Ô selvagem, é o seguinte Ah, tá aqui o recarregador da coisa Cês nem levaram Eu tô com o recarregador da HP aqui na mão Eu vou ficar no meio Não fica em casa do lado da porta, viu? Vou ficar do lado da porta Eu vou ficar do lado que o Diogo não tiver Vixe Maria Peguei nem a... Dá start, dá start aí Já dei, já dei start Acho que falta o selvagem É, a selvagem tá em canticine Fodeu Vou dar tubo então Aqui no meu, então O tubo vai me fuder É não, pra carregar canticine Ainda vocês vão carregar mais rápido Mais primeiro que eu Eu vou levar a explosão nas costas do galão Já tô vendo Tentaram atirar, velho Pô, nem sei o que eu vou fazer aqui Deu tempo, deu tempo, deu tempo Deixa o item de cura pra mim aí Por favor Daqui pra logo a 12 Ah, sei lá, vocês morreram? Não, tô aqui Ah, eu... Cai, sei lá Caiu porque você vira zumbi Você vira zumbi Quando vira zumbi, dá um tempo, cai Ah, eu pensei... É agora Vou ficar no meio, vou ficar no meio Lá da porta Eu vou pro Partido da Alegria Já tô Ah, no cantinho Já tô vendo eu levando bala na cara Cadê o Básco? Pode dar as coordenadas aqui Que ele é o... Tô no cantinho da... Não, o Diogo tá aqui perto de mim Não sei por quê Eu vim pegar uma carga gaúcha Oh, porra Eu vou matar você, Diogo Valeu Levanta aqui, vai Porra, Diogão O Diogão veio até em cima de mim, velho Socorro Tá safe, tá safe Me protege aí Eu tô na merda Tem como proteger ele Obrigado, hein Levanta agora Porra, Diogão Levanta a vacilação, velho Fudeu É com vocês, pai A live eu vi? Ou é... Atrasada? No meu canal e no canal dele Não, eu tô tentando ser atrasada Cai aí, foi mal, meu pai É com vocês É, tá atrasada Tu caiu mal Tá em pé, hein Eu quero Morreu, já? Não, eu tô aqui, 70% Olha lá Vou deixar nenhum amigo Não, eu tô tentando ser atrasada Não, eu tô tentando ser atrasada Então, bora Então, bora Vou explodir esse galão Fá de pé Pera aí, pera aí Vem encostando, vem encostando Beleza, pode explodir Puta que pariu Vamos, chuta Liga o que tem aqui Valeu Valeu Muito obrigado Valeu Isso aqui tá, ó Daquele jeito Tenta vir pro meio aqui Morri Cai, caiu novo Claro Ah, só 80%, só 80%, só suave Tá suave uma porra Toma aí Levanta aí, não É, agora eu não vou conseguir flerratar mais não Vai lá, pode ir, pode ir Só atira de longe Vai, 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 vai me dar cobertura aí De caramelo Cuidado Acha o blind Ah Problema, morreu, velho Foda Uma merda, vai parênteses aqui nessa porra Alguém tá com a shotgun Tá Percebi Percebi que eu tô vendo o time Será que dá pra sair da main hall? Shotgun? Não dá Thanks Thanks Ae, deixei noo Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá Terminou o tiro nas costas que eu vou levantar Tocô 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 Acabou a festa Acabou a festa É Tocô 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 Eu ir lá no canto Não foi nem tão ruim O ruim foi que seus itens estavam lá Então tipo, quando você apareceu Não, mas quando for jogar essa fase Pode combinar com os caras pra ficar todo mundo Enfrentado e tem que dar certo Dá certo Já passei várias vezes, mais dez vezes Já deixei Vamos tentar, tá certo Tô tentando te achar Eu falo por experiência própria Uhum Poxa, eu salvo Antes eu perdi a fase É Eu também faço esse erro Como é que isso tá dando lag Um lagzinho um pouco Pouco lag Pouco Ah, tá melhor né Pra ontem que tava travando tudo Agora tá vindo Tá, tá melhor É uma pena que não dá pra botar Você não sei Qual window você usa Eu tô usando o 10 Eu tenho um programinha que tira essa parada Quer que eu te passe? Manda aí Mas não tem como usar agora na live Ou tem que Só quando é a próxima? Não, você pode usar agora que já vai sair isso aí Eu acho Manda aí Mas você vai ter que Seguir as instruções que eu der Porque esse programa tem É meio sacana É meio sacana de usar E você vai ter que Desativar o antivírus Ah, de boa Nem gosto É o que? Eu vou mandar pra ele Pra ele Não consigo Mandar assim Vou ter que mandar A new files Ah, negócio escrito Pera aí Mas Eu vou ter que Iniciar o computador